São mais duras, mas pode ser que sejam mais duras daqui a pouco, viu? Pelo seguinte, como o Marcelo estava mostrando aí, vocês estavam mostrando já a taxa de ocupação tanto de enfermaria quanto de UTI, é bastante preocupante. Mas o que diz esse decreto aqui? Aqui para Goiânia é o seguinte, restaurantes, bares e similares devem fechar hoje às 11 horas da noite, mas as distribuidoras de bebidas, conveniências de postos, devem fechar às 8 horas. Então é o seguinte, apresentação musical devem ser interrompidas aí às 10 da noite, sejam elas ao vivo ou eletrônicas, as demais medidas de protocolos sanitários como a capacidade do local e afastamento entre as mesas continuam valendo. Acomodação de até 50% da capacidade da casa, 6 pessoas por mesa e também o seguinte, deve estar até 2 metros afastada entre elas. Quem falou sobre isso também foi o prefeito Rogério Cruz, vamos ver o que ele disse. Mesmo falamos sobre o decreto estadual e hoje já trazendo essa informação do decreto municipal, ou seja, bares, restaurantes, boates fecham às 11 horas da noite, já valendo a partir de hoje. Juliana, e como é que fica a situação nas outras cidades? Nas outras cidades é o seguinte, tem cidade, Marcelo, que aderiu e tem cidade que não aderiu. Eu vou passar para vocês agora uma lista que nós tivemos acesso aqui pelo seguinte, algumas cidades resolveram a tocada do jeito deles mesmo, os seus administradores seguiram, mas a maioria acompanha aqui o nosso decreto. O decreto estadual fala que só pode vender bebida até às 10 horas da noite, das 10 às 6 da manhã, fica proibido. Aqui em Goiânia, os bares e restaurantes, a gente já falou como ficam, e em Trindade é o seguinte, as bebidas alcoólicas podem ser vendidas até às 23, e esses restaurantes, distribuidoras também, bares, fecham as portas à meia-noite. A gente vai, por exemplo, em Senador Canedo, bares, restaurantes e similares podem vender bebidas até à meia-noite. Da meia-noite às 6, não pode mais. Em Caldas Novas, a venda de bebida alcoólica fica proibida também das 10 até às 6. Hotéis terão a lotação limitada em 70%, enquanto a taxa de ocupação de casas de hospedagens temporárias fica em 50%. Caldas Novas já não vai ter mais carnaval, já foi cancelado. Em Aparecida de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas e Pirenópolis, prefeituras ainda esperam resposta da área técnica de saúde. Não há definição sobre o decreto estadual ou novas regras. Rio Verde e Niquelândia não vão aderir ao decreto estadual. Em Itumbiara e Jatai, seguem o decreto estadual. Mas o que a gente vê, né, Marcelo, é o seguinte, aqui pra Goiânia, por exemplo, mais tarde tem uma reunião do COI, e pode ser, então, que essas medidas sejam ainda mais duras. Existe aí até uma hipótese de ficar 14 dias fechados pra valer. Agora, tem que fiscalizar também as festas clandestinas, porque proibir o funcionamento de quem paga os impostos, de quem tá tudo certinho ali e precisa pagar os funcionários, ok, estamos precisando evitar a aglomeração pra diminuir os casos de Covid. Mas e as festas clandestinas, que sequer tem alvará de funcionamento? Isso precisa ser fiscalizado também. Inclusive, a gente tem agora um trecho de uma entrevista, de uma fala do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, falando sobre esse decreto. Vamos acompanhar. Nós optamos em permitir que os bares e restaurantes fiquem abertos até as 23 horas. Isso com o uso da bebida alcoólica, normalmente. O uso de músicas, qualquer tipo de música, será usado e permitido até as 22 horas. As distribuidoras de bebidas estarão permitidas funcionarem até as 20 horas. E as lojas de conveniência nos postos de combustível também até as 20 horas. É o que ficou determinado. É uma condição melhor pra que nós possamos também fazer melhor fiscalização dentro da nossa cidade de Goiânia. Obrigado.